Oi! Oi gente, hoje eu vou contar um testemunho que só o nosso Deus faz e continua fazendo em nossas vidas. Veja aqui, aí você fala, mas por que ele está mostrando? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é picanha. Só mostrar, espera um pouquinho, espera aí Carol, espera aí. Sabe o que é isso aqui? É ovo, esse ovo aqui é direto da galinha. Então, deixa eu colocar ele aqui. Gente, esse testemunho que eu estou contando para vocês, Deus nos enviou a Delmiro Gouveias em uma missão, que é fazer a obra do Senhor Jesus, eu, meu esposo e toda a minha família. E nós íamos numa viagem abençoada e a viagem continuou sendo abençoada. Faltando 45 minutos para chegar e vocês vão falar bem assim, mas ele dormiu? Não. Faltando 45 minutos para chegar, veio um motoqueiro e vinha na nossa direção. E se ele batesse naquele motoqueiro, a vida daquele motoqueiro ia ser ceifada e a nossa vida também poderia ser ceifada. Ceifada. Sabe por quê? Poderia ser ceifada a nossa vida? Por quê? Estavam vindo duas carretas tanto de baixo como duas carretas de cima. E o que Deus fez na hora? Deus deu uma estratégia. Deus foi lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deu uma estratégia para a minha esposa que o carro, eu não sei de onde apareceu essa ponte. Meu esposo bateu assim na quina da ponte e de repente quando a gente foi se ver, né? Louvado seja o nome do Senhor, a gente já estava lá embaixo. O carro deu perca total. Mas para a honra e glória do Senhor, todos nós viveu. Meu esposo, depois do acidente, que eu fiquei internada, levei 10 pontos na cabeça. O meu esposo cansava de dizer, mas meus filhos, tinha um carro vermelho na frente, esse carro reduziu a velocidade e não teve como ir para frente. Então o jeito foi bater na ponte. Só que ali eu cansava de falar com dois dias, mas Manoel, vi dois carros brancos na frente. Depois eu fui me ligar com aqueles dois carros brancos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Era o Deus, aleluia, nos guardando. E, né? Então o foco, Deus foi lá, livrou todo e salvou toda a minha família. Mas o testemunho, tem esse testemunho aí no canal, vocês vão ver. Lá em São Paulo, antes da gente vir, o meu esposo falou, lá a vida em Delmiro Gouveia, não é fácil. Aleluia. Lá a vida em Delmiro Gouveia, lá a gente vamos comer o quê? Porque o povo me gostou muito pré-á, né? Pré-á. Tanto que nós nem comeu ainda, porque pré-á parece com rato. A gente vê tanto rato em São Paulo, que nós ainda não teve coragem de comer pré-á. Aí o povo aqui, lá nós vamos comer pré-á, ovo, né? Ovo nós estamos comendo, porque sabe onde está vindo esse ovo? Das nossas próprias galinhas. Olha como é que Deus faz. Deus está fazendo igual o povo do... Quando Deus tirou o povo do Egito e estava sustentando o povo no deserto, a nossa própria galinha. Olha só, Deus ainda continua fazendo maravilha. Aí ele falou, lá nós vamos comer ovo, lá só... Aí meu menino ficava até com medo da mãe, mas lá não vai ter carne. Lá só nós vamos comer frango, mas mãe, lá não vai ter carne isso aqui. E eu falava, não, sua mãe, fica tranquila, vai ter carne sim. Aí quando meu marido falava assim, sabe o que eu falava? Lá nós vamos comer picanha, porque quem está nos enviando é Deus. E é verdade. Por isso que nós temos que profetizar, gente, na nossa vida, coisas boas. Se você vai profetizar, lógico, um ovinho é bom. Mas se você for profetizar que você só vai comer ovo, que não vai comer bem, você não vai comer bem. Então a gente tem que crer no Deus que a gente serve. E antes da gente vir pra cá, Deus usou um profeta que meu marido não conhecia, porque muitas vezes Deus usa o de casa e as pessoas não dão ouvido. Vaz de casa não tem valor. E ali naquele monte, nós nunca fomos orar perto de alguém em monte. Sempre nós íamos em família e ficávamos ali em família. E chegando ali no monte, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse dia nós decidimos, aleluia, ir pra perto desse casal. Tanto que nós não conseguimos nem o contato e eu creio que era o próprio Deus. E quando nós chegou perto deles, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tô gravando. Quando nós chegou perto dele, meu pai, que brincadeira. Quando nós chegou perto dele, aquele homem veio, aleluia, em direção, né? E falou bem assim, estou enviando vocês numa terra seca. E lá eu irei abençoar vocês de uma tal maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que as pessoas vão falar, caramba, eles acabaram de chegar e já tá sendo abençoado. E Deus tá cumprindo com o que ele falou. E mesmo assim, meu marido continua sendo tomado. Lá nós vamos comer assim, que lá é assim. E aqui nós estamos bebendo. Nós estamos comendo picanha. Que eu falei, quando ele falava assim que nós íamos comer mal, eu falei, nós vamos comer picanha. Porque quem tá nos enviando é Deus. Aqui eu tô preparando aqui bife. Tô preparando carne pra cozinhar. Nós como galinha matada a hora que a gente quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o nosso leite é tirado direto da vaca. Até vaca Deus preparou. Deus enviou o meu pai de Leite de São Paulo. Mostra ali, que é aquele que eu mostro na bolacha. Tô colocando na bolacha. Gente, pra nos ajudar aqui em Delmiro. Aqui a gente colou. É aqui. É assim, ó. Aqui essa vasilha aqui tava cheia de pão, né, Carol? Tava cheia de pão. Cheia de pão. Pão feito caseiro que tem aí no meu canal. Eu dei pros vaqueira aí. É o que eu tô fazendo. E pai também faz um pão, um sonho, gente. E eu vou mostrar pra vocês o leite, pra vocês verem que não é mentira, gente. Olha, aqui tem leite. E ainda... Eu tô gravando, pai. E não te assustar. Ó. Olha. Olha aqui. E eu vou mostrar pra vocês isso aqui. Lembra da mulher? Olha, Carol. Olha, esse aqui também é leite. Esse aqui é pra vender. Aqui a gente já vendeu. Já era um leite encomendado. Lembra da mulher. Tá vendo aqui, ó. Sem água. E tem gente que coloca água dentro, né? Da mulher que Deus falou bem assim. Quando o profeta chegou até ela. Que ela falou bem assim. Eu só tenho um pouquinho. Aleluia. E Deus foi lá. Ele falou. Vai na casa dos seus vizinhos. Pega o vasilho emprestado. E Deus, além de encher as vasilhas dela. Ainda sobrou. Pra vender. Aqui. Tem tudo. Olha, gente. Tem requeijão. Requeijão. Vou mostrar pra vocês o requeijão. Que ainda está sendo preparado. Ele ainda está meio quente ainda. Deixa eu tirar pra vocês verem. Ó. Requeijão que eu mesma faço com o nosso leite. Da vaca que Jesus preparou pra nós. Tem um queijo sendo preparado. Além de comer, a gente vende ainda. Então, gente. Esse é o Deus que a gente serve. Se você ficar profetizando na sua vida. É que vai faltar isso. Abacaxi que já está acabando. Mas, criança. Está acabando. Se vocês profetizarem a vida de vocês. Que vocês vão. Ah. Eu acho que não vai. Que eu vou comer só isso lá. Acho que eu comi só farinha seca. Pronto. Agora vamos lá pegar tudo que tem na geladeira. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vai comer farinha seca. Então, quando meu marido falava assim. Eu falava. Mas, mano. Eu que está nos vivendo é Deus. Nós vamos comer a picanha. E para a honra e glória do Senhor. Faz quantos meses nós estamos aqui? Faz um ano, né? Um ano, não. Oxe. Um mês. Eu falei que ele ia querer mostrar tudo da geladeira. Olha como é que tem tudo na geladeira. Pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. Vocês que não tem carne pra comer aí. Vem buscar pimenta aqui pra comer feijão. Pimenta de cheiro. É pimenta pra colocar gosto na carne. Quando você cozinha. Não é pimenta de ardeira. Diretamente da onde mãe da plantação. Da nossa plantação. Tem minha horta ali também. Usa os meus próprios coentos que eu plantei. Gente, Deus falou e está cumprindo. Só que nós estamos também fazendo a nossa parte. Deus mandou a gente numa missão. Só que vou falar pra vocês, gente. Quando Deus falar, usar, usar. Porque muitas vezes a gente... A pessoa, mas eu não acredito em profeta. Existe profeta ainda. Existe profeta ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe profeta na terra ainda, gente. Então, vamos acreditar naquilo que Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus... Aleluia. Quando Ele fala, Ele cumpre e zela pela Tua Palavra. Olha, irmão. Foi uma sorte de crônia. Deus nos enviou. Aleluia. E está cumprindo com a Palavra dEle. Glória a Deus. Olha, gente. Nós não pagamos aluguel. Construímos a nossa casa. Né, Carol? Vocês já viram aí no canal. Só não colocamos serenca ainda. Porque ainda, né? O dinheiro ainda não deu. Mas eu creio que Deus vai preparar. Vamos sendo abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui ainda só estamos pagando só água. Moramos na frente. Olha lá. De um rio. De uma... A gente pode pescar uma barragem. De uma barragem. Pode fazer piquenico. Piquenique. Piquenico. Deus está falando. Deus está falando, gente. E Ele está cumprindo com a sua palavra. Então, olha. Meu marido falou o quê? Que nós íamos comer. Lá nós não vamos comer. Lá nós não vamos comer. Lá nós já tem uma. Meu marido falou isso. Aí meu menino ficava preocupado. Mamãe, nós só temos galinha mesmo. Nós só temos prânio. Aí eu falei. Não. Vamos comer picanha. Além de comer picanha, comemos ovo também. Que é bom o ovinho frito. E é diretamente das nossas galinhas. Então, esse é o testemunho, gente. Então, creia. Quando Deus fala, Ele cuida dos seus profetas. Quando Deus te enviar, creia que aquilo que Ele fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele zela. Além de Ele estar nos alimentando, ainda temos para vender. Temos para emprestar. Temos para doar. Louvado. Como comemos coalhada quase todo dia. Tem ali uma bacia de coalhada na geladeira. Então, esse é o vídeo, gente. Gente, é um testemunho muito forte para aumentar a minha e a tua fé. Para vocês verem que Deus é Deus. E, meu filho, lixo como laranja. Fala. Eu estou matando aqui para fazer laranja. Agora que eu terminei, vocês vão finalizar o vídeo. Então, esse é o vídeo, gente. Então, picanha. Meu marido profetizava. Meu menino comendo. Meu menino gosta de frango. Essas coisas gostam de frango. E hoje estamos comendo picanha. Por quê? Enquanto ele falava uma palavra negativa, eu profetizava coisas boas. Então, se tem alguém na sua frente, profetizando que vai dar negativo, que não vai dar certo, fala assim, pois vai dar sim, porque eu sirvo um Deus vivo. Então, quando ele profetizar, você repreende. Eu repreendo em nome de Jesus toda profecia ao contrário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Toda profecia ao contrário. Você repreende. Aleluia. E fala bem assim, vai dar certo sim. Se a pessoa fala que não vai dar certo, vai dar certo sim. Porque Deus está comigo. Tá bom, gente? Tchau, tchau. E esse é o vídeo. E esse é o vídeo.